Até pra lá, boiãs! Ô, boiada tem móvel! Vamos chamar o zaqueiro pra vaquejada de Salamá no mês de outubro! É na Rainha do Café, a terra do doutor Mané Ricardo e de Júlio Jacinto! Segura lá, meu irmão! Oi! O sertanejo se acorda antes de manhecer o dia Começa soltando aboios com a voz branda e macia Todo gado sai berrando em destino a vacaria O vaqueiro se levanta, deixa seu rádio ligado Seu patrão fica dormindo, o sono mais desejado Quando as emissoras abrem não fica ninguém deitado A filha do fazendeiro combina com a empregada Amanhã me acorde cedo pra escorrer a coalhada Que os avôs destes vaqueiros me deixam emocionada O fazendeiro se anima e chama o vaqueiro a atenção Manda tratar dos cavalos todo dia da ração Manda avisa no programa pra reserva inscrição O apoio do vaqueiro é um grito muito estridente Que anima os fazendeiros com seus bonitos repentes E é uns guerreiros brindados que matam e morrem e não sentem Quem não gosta de vaqueiro não é nordestino aprovado É gente sem formação que nada tem estudado Se esquece que seu sapato é feito do couro do gado Peço desculpa aos amigos se a toada não prestou É uma pequena homenagem dedicada ao criador De vava e marculino e de jota locutor A toada terminou toda cheia de harmonia Zé Zé Arlin de vava, um trio de garantia Chama dos bridões de ouro, correios da alegria Chama, irmãs, faz gata no boi farinho Segura no rabo do boi, Aluís, o bicho mole desgraçado Ô gente, que vaquejada desanimada é essa? Cadê Vava Machado e Marculino? Eles estão aí? Bota os homens pra cantar Tamo sim, agora a gente só canta Se basta o peróba tocar A cunha bate Sou vaqueiro nordestino Sou pastor da criação Cantando com inspiração Chapéu de couro na mão Sou campeão da toada Meu apoio junta a boiada Na ponteira do morão Meu apoio junta a boiada Na ponteira do morão Deixei minha terra boa Meu galinho de simbola Onde aprendi a fazer lua Em festa de vaquejada Alegra sertanejada Despertando a madrugada Nas festas de apartação Despertando a madrugada Nas festas de apartação Dileno me deu apoio Foi Ivis que me chamou Rádio Sampaio anunciou A nova programação Alvorada sertaneja Onde o poeta graceja Alegrando a região Minha palmeira estimada Vim fazer minha morada Na princesa do sertão Minha palmeira estimada Vim fazer minha morada Na princesa do sertão É isso aí minha gente Rádio Sampaio de Palmeira dos Índios Minhas Alagoas Dileno Sampaio Ricardo Santana E Jorge Tenor Segura meus irmãos Vamos pra vaquejar Minha palmeira 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 Boiada teimosa Gado Boi Basta falar, boi, irmão Vamos saudar os amigos Com um aboio saudoso A quem corre vaqueijada Um esporte perigoso Festa de cabra macho Que se tornou-se de baixo Um festival tão famoso Gado Com este grito estrandoso E esta musa finória Saudando Misael de Barros Como saudosa memória Mono é o Correia dedica E os Correias de Pilica De Nossa Senhora da Glória Oh, 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 eu Oh, 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 ô Adélio Andrade em vitória Nossa mensagem aceita Paqueijada em Arapiraca Seu quarto de milha ajeita Beba pitum, meu prezado, pra dar na cara do gado do senhor Chico do Leite O senhor Chico do Leite, vaqueiro desde menino Adorador das tuadas de vava e marculino Mandou avisar a mim que vai abraçar Sorubim a festa de D. Galdino Boimão, Suê Em Tabaniana, Juscelino, também faz festa de gado Em Sergipe, em Poço Verde, quem faz festa é bem criado Saúdo Nelito Loureiro, João Barbosa e do Ribeiro Gente do braço pesado, oh saudade Envie um aboi dobrado ao povo maranhãoense Zé Aure, Zé Cabilu, desta gente arco verdense Não esqueça de saudar Paraíba e Ceará e o povo piauiense Ao nordestino que vence, seca que tosta o nariz Não despreze meu nordeste, não fuja ao sul do país Lá tu serás dominado e no meu sertão adorado Serás liberto e feliz, oh saudade Eita, vamos lá meu cumpadre Quimca Pedro E Raimundo Quimca da Floresta do Nariz Raimundo Quimca da Floresta do Nariz Toca fogo na fogueira e aproveita, basta pé São João é festa boa quando tem muita mulher Toca fogo na fogueira e aproveita, basta pé São João é festa boa quando tem muita mulher São João na rosa é uma festa animada Rapaz com namorada, manda e querendo bem Um vai e vem, feijão, minica, na assada Que até os velhos se agrada, ficam dançando também Toca fogo na fogueira e aproveita, basta pé São João é festa boa quando tem muita mulher Toca fogo na fogueira e aproveita, basta pé São João é festa boa quando tem muita mulher A moça arada lá na beira da fogueira Canta coco, dança, roda no pagode a noite inteira As moças velhas pensam que nunca, basta mais Esqueça até dos rapazes e vão tucalhar a chaleira Toca fogo na fogueira e aproveita, basta pé São João é festa boa quando tem muita mulher Toca fogo na fogueira e aproveita, basta pé São João é festa boa quando tem muita mulher E nós vamos pra festa de São João E é lá no clube da Jaqueira e entre rios na Bahia É a festa de Nelly Targô Tu vai, Marculi? Eu vou! Vamos de bom! Isso é bom! E meu Sérgio, é meu São João no sertão Muito melhor do que a gente pensa Toca fogo na fogueira e aproveita, basta pé São João é festa boa quando tem muita mulher Toca fogo na fogueira e aproveita, basta pé São João é festa boa quando tem muita mulher A moça arada lá na beira da fogueira Canta coco e dança a roda no pagode a noite inteira As moças velhas pensam que não casa mais E se encontra até dois rapazes vão tu calhar a chaleta Toca fogo na fogueira e aproveita, basta pé São João é festa boa quando tem muita mulher Toca fogo na fogueira e aproveita, basta pé Toca fogo na fogueira e aproveita, basta pé São João é festa boa quando tem muita mulher Toca fogo na fogueira e aproveita, arrasta a pé São roma, aberta, rola, com a ponteira Abraço, porteira, Luiz Né Alô, Maranhão, Pernambuco e Alagoas está com você Gonzaga Tanu, Capitão Bezerra, Zominho de Boique e Valde Simão Vamos dar vaquejada meus irmãos No dia 6 de janeiro, Zé Maria Boiadeiro Convidou os toadeiros, fizeram reunião Nós temos que derrubar o gado Maranhão Na capital lagoana, treinamos uma semana Com uísque, cerveja e cana, deitando o gado no chão Nós temos que derrubar o gado Maranhão Zé Vincel, Aiton e Vaqueiro, Heron e Devis Loureiro Os Vridões, os Toadeiros, os Menestres do sertão Nós temos que derrubar o gado Maranhão Zé Maria e Chico Dias, são os terror da folia São quem levam alegria, nesta apresentação Nós temos que derrubar o gado Maranhão Está formada caravana, da capital lagoana Pra correr boito macana, em São Luís do Maranhão Nós temos que derrubar o gado Maranhão Gado Maranhão Gado Maranhão Basta pra lá, boinho Gado Oqueiro da Bahia quer ver meu bem agora Oqueiro da Bahia quer ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Eu vou partir pra festa da vaquejada Vou puxar boiada, vou de sapatia, espora Vou levar minha senhora, minha eterna simpatia Oqueiro da Bahia quer ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Oqueiro da Bahia quer ver meu bem agora Oqueiro da Bahia quer ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Oqueiro da Bahia quer ver meu bem agora Eu vou rever minhas velhas amizades Oqueiro da Bahia quer ver meu bem agora Oqueiro da Bahia quer ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Coqueiro da Bahia quer ver meu bem agora Coqueiro da Bahia quer ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Coqueiro da Bahia quer ver meu bem agora 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 Nasceu lá em pedra azul, terras de Minas Gerais Mandaram para Lajedo, Estrelinha como um segredo Só pra os vaqueiros ter medo, Estrelinha não é brinquedo Na pista sabe o que faz Nasceu lá em pedra azul, terras de Minas Gerais Estrelinha era acostumado, deixa o arqueiro enganchado Por Zezinho, Tacaimó foi pegado, por Afonção foi estirado Não deixaram seu cartaz Nasceu lá em pedra azul, terras de Minas Gerais Ofereça aos mineiros, Afonção e os vaqueiros Atuada do boi mineiro, Dos britões de ouros verdadeiros Vaqueiros profissionais Oh, 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 oh Vida de gato Basta pra lá, boi mãos Boi, boi, erga Chama a atenção dos vaqueiros Dando seu valor sagrado Lançando veste em arquiteto Do meu crânio retirado Quem quiser censure a mim Mas meu destino é assim De viver chamando gado O meu viver se transforma Como viver de palhaço Igual pedras de merio Que enfrenta todo o aço E enquanto os me acham ruim Outros procuram a mim Me aplaudem, me dão abraço O vaqueiro no nordeste Tem o valor de um tesouro Por isso eu amo o gibão Perneira, chapéu de couro Pra ter o prazer de aboiar Deixei cargos militar Pra correr atrás de toro Na hora da despedida Na hora da despedida Da farda para o gibão O coronel comandante O coronel comandante O coronel comandante Reúne o batalhão O coronel comandante O coronel comandante E estou feliz no sertão Em vaquejado em exposição Dando prazer ao vaqueiro É este meu sofrimento Meu prazer, minha alegria A boia canta a toada Tomando cerveja fria É esta minha história Quem foi vava em outra hora Quem tá sendo hoje em dia E eu E eu Oh, 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 oh Mulherada, oh E faça pela mulher Pega no rabo do boi farinha Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan O calor da vaquejada Do meu sertão brasileiro Onde se vem namorando A filha do fazendeiro Também quer uma paquera do filho do engenheiro Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Calou, calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Calou, calor da vaquejada No calor da vaquejada, me brinca com alegria O nordeste brasileiro, incêndios de harmonia É calor de Maranhão, de Sergita até Bahia Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Na casa de Zé Maria, também de Tonho e Vaqueiro Na casa de Salamão, meu amigo verdadeiro O calor da vaquejada é o calor do Vaqueiro Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Alegra o fazendeiro, é prazer de tradição Abalou o meu nordeste, abalou o meu nordeste Abalou o meu nordeste, este calor do sertão No calor da vaquejada, no calor da vaquejada Ô mamãe, ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor No dia 10 de janeiro, Viçosa está animada Vai ser uma festa famosa, nesta cidade mimosa Todo janeiro em Viçosa, tem festa de vaquejada Todo janeiro em Viçosa, tem festa de vaquejada Petroci, José Aprijo, com Renato tem prestígio Aos três eu me dirijo, oferecendo a toada Aos três eu me dirijo, oferecendo a toada Esta Viçosa criou, um vaqueiro de valor Que hoje em dia é senador, mas foi vaqueiro na estrada Que hoje em dia é senador, mas foi vaqueiro na estrada Viçosa de tradição, és mimosa flor do sertão Nesta festa de morão, tu és homenageada Chico Tampera o primeiro, bom poeta e bom vaqueiro Tinha cavalo ligeiro e munheca muito pesada Tinha cavalo ligeiro e munheca muito pesada Viçosa meu coração, invadido de paixão Carrega recordação de tua gente educada Vida de gado Vida de gado Vida de gado Saudade Fágil Pás tá pra lá, boa irmã É gado Oh 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 Nov kort Se tá groalo ligeiro Ai Pra que Caio Eu nasci no meu sertão Do nordeste brasileiro Vivo na luta do gado Na mata e no tabuleiro E tenho felicidade Na profissão de vaqueiro Regado O meu grito de vaqueiro Domina qualquer boiada Meu cavalo é ligeiro Minhas perneiras encebadas E o esporte que mais adoro É festa de vaquejada E no estouro da boiada No perro do barbatão No badalado chocalho E no latido meu cão Faz-me lembrar de bastinho O dominador do negrão Nas corridas de morão Derrubo o gado na pista Até me chega a saudade Do parque São João Batista E do velho João Gregório Que adora arrepentista Saudade Arraial e Boa Vista Ouça a tonalidade De Vava e Marculino Dois vaqueiros de verdade Estremecendo garanhos Com a boi de saudade Chegando nesta cidade Com saudade do sertão Vou lá na São Pove Disco Dar um aperto de mão No nosso amigo Aldilson Que nos trouxe a gravação Ai saudade de brejão Entre as filosofias No reino da vaquejada Nas maiores alegrias Vou me lembrar de Antônio e do meu amigo Farias Eu saio puxando as guias do meu nordeste inteiro Abraçando os conterrâneos, esta dupla de vaqueiro Herói de todo sertão, deste mundo altandeiro Reinado da poesia, estrelas que me ilumina A lua clara de São Jorge é placa da minha sina Me transformou em um vaqueiro do nordeste brasileiro Na tradição nordestina Nasci com este destino e vou cumprir a minha sorte Por ser poeta laqueiro de uma poesia forte Sou príncipe de vaquejada Canto pra sertanejada Até na hora da morte Eu até tinha deixado as corridas de morão Pelo amor bandoleiro que me deixou sem razão Pra meu destino seguir Fui obrigada a vestir novamente o meu gibão Eu gostava tanto dela Ela enganou, não me quis Deixei fara e bebedeira para fazê-la feliz Trabalhei e fui ruim Quero que caia sobre mim Tudo mal que a ela fiz Na minha filosofia descobri toda a verdade Ela é rica e eu sou pobre Mas não uso falsidade E assim descobri tudo Ela só quer cabeludo Leiro é vista e vaidade Eu peço desculpa a ela Felicidade a seus pais Peço fortuna a Jesus No novo amor que me traz Peço por nosso Senhor Já que ela me enganou Não engana outro rapaz Oê, 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 oê A ela eu não amo mais Também não vou maltratar E a meus colegas e rapaz Quero um conselho enviar Quem canta é vava machado Quem ama sem ser amado Está do inferno pra lá Ei, boiada Estes dois aboiadores com seus gritos mensageiros Prestam homenagem póstuma a todos os heróis vaqueiros E agradecendo os bons feitos do governo Heraldo Guerros E vida de gado A imprensa brasileira de rádio e televisão Gonzaga e Pedro Bandeira e o Monsenhor Padre João Celebraram a quarta missa para os heróis do sertão E vida de gado As folhas de catingueiras de marmeleiro em cor O vento faz furacão levando ao espaço pó Levam nossos sentimentos ao espírito de Jacó E vida de gado Na hora da santa missa Se houve uma boa estridente Gonzaga toca sanfona Pedro Bandeira em repente E a confirmação do crime É a chuva que molha a gente E vida de gado O vento que junta as nuvens no céu fazendo toalha A inveja de cair na matéria humana se espalha Mas a justiça de Deus na natureza não falha E vida de gado Vou terminar a toada com sentimento ativo Para guardar por lembrança nas páginas de meu arquivo E vim cantar nesta missa para o ano E se for vivo E vida de gado Oh, 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 oh Boiada negra E boiada Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ei, boiada Oh, 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 oh Ei, boiada Amém. Ei, Boiada, ei, 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 eu sou aquele afamado do sertão, uso o 11º de vanguada, peito e perneira, o meu cavalo é disposito e tem coragem, não respeita ramagem nem galhos em casineira. Eu sou vaqueiro do gado do meu patrão Vivo seguindo a poeira da estrada Estou feliz nesta vida de vaqueiro Alegrando os fazendeiros com a boi contoada Ei, boiada 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 A chuva chove molhando a face da terra A neve subindo a serra Vai dar outra trovoada Fazendeira ama Alerta e vão à campanha Que quem luta sempre ganha Do campo uma melhorada Seu doutor Aplique esta agronomia Ensine de noite a dia A nossa sertanejada A desmatar os campos que estão ruins Plantar palma e capim Pra engordar a boiada Pra engordar a boiada A chuva chove molhando a face da terra A neve subindo a serra Vai dar outra trovoada Oh, minha gente Vamos fazer plantação Que tendo alimentação A infração é naufragada Estes poetas Pedindo ao pai divino Ao sul, isto é o nordestino No ritmo de vaquejada Compreensão Coragem e disposição Pra ver na nossa nação Um progresso em disparada A chuva chove molhando a face da terra A neve subindo a serra Vai dar outra trovoada E a ter que ver na nossa nação